As farmácias preocupam quem depende da medicação de uso contínuo. Até isso, né, gente? Tanto problema para o povo, né? Boa noite. É isso aí, boa noite para você, Silvia. Boa noite, Magno. Boa noite a todos. Boa noite para você de casa. Então, não falta só remédios de uso contínuo. Até analgésicos usados para dor de cabeça está em falta. Pois é, os efeitos ainda seriam reflexos da pandemia, que prejudicou o abastecimento e também o transporte de insumos. Maria Mônica usa remédios para diabetes e pressão alta. Indispensáveis porque ela precisa tomar regularmente. A gente tem medo, né, da pressão subir, se tem alguma coisa, né? Inclusive pode até um infarte, né? E os dois remédios começaram a faltar. Quando eu fiquei sabendo que estava em falta a medicação, eu saí ligando nas farmácias e consegui comprar, mas está difícil de encontrar. Não é só medicamento de uso contínuo que está faltando. Até remédios comuns para gripe ou dor de cabeça também estão em falta. Aqui nessa farmácia, por exemplo, esse espaço aqui, deveria estar ocupado pela boa e velha tipirona. Mas está vazio porque não tem. Qualquer medicamento que tiver na sua composição tipirona, parece que está mal, está faltando no mercado. Segundo a indústria farmacêutica, a falta de medicamentos tem duas razões principais. A primeira é a crise de abastecimento, transporte e produção gerada pela pandemia do coronavírus. A pandemia que nós tivemos aí nesses últimos dois anos nos trouxe grandes prejuízos. Falta de matérias-primas, problemas de logística, que a gente já superou em grande parte. Mas hoje ainda continuamos com esses problemas. Outra causa importante foi o surto de gripe no começo do ano, muito fora do período normal das doenças respiratórias. A gripe, ela antecipou. Nós estamos tendo severos casos de gripe desde janeiro, o que acontecia só a partir de maio. Então nós fomos altamente surpreendidos com esse consumo de medicamentos antigripais já a partir de janeiro. Goiás é o segundo maior produtor brasileiro de remédios. E de acordo com a indústria, trabalha em três turnos, sete dias por semana, para normalizar a oferta. A Maria Mônica tem medo que demore. Por isso, quando encontra o medicamento, compra o que pode. De marca não está achando, que dirá genético. Então eu faço estoque, eu compro jamais. E até mais.